Nesse episódio do Super Silhouette eu vou mostrar para vocês uma coisa muito bacana que é uma forma diferente de medir o tamanho das imagens. Logo depois da vinheta a gente vai resolver essa dúvida, esse problema de muita gente de uma forma muito simples e muito rápida. Acompanha comigo! Bom, hoje é dia da gente descobrir como realmente a gente deve trabalhar. Até agora a gente tem pego imagens, pelo menos é o que a gente está supondo, imagens sem nenhum critério. A gente tem trabalhado com imagens em baixa, em alta, sem se importar. E a gente só tem descoberto que poderia fazer algo melhor lá no final, quando a gente imprime o trabalho, quando a gente entrega para o cliente. Hoje a coisa vai mudar. Hoje eu vou mostrar para vocês por ferramentas diferentes como a gente faz para entender se aquele material que a gente tem, tem realmente uma boa qualidade ou se ele está em qualidade ruim e vai ter um resultado ruim para a gente, tá bom? Então vamos começar pelo seguinte. Eu vou mostrar para vocês pelo caminho mais fácil que é o Photoshop, mas não se preocupe se você não tem o Photoshop, depois eu vou mostrar por outra ferramenta gratuita e também vou mostrar pelo próprio Silhouette Studio um alerta que ele dá para você ficar ligadinho, tá bom? Então vamos começar olhando pelo Photoshop. Aqui no Photoshop eu vou abrir primeiro uma imagem em baixa resolução. Na verdade, até antes de mostrar no Photoshop, deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês. O tamanho do arquivo pode já dar uma pista para a gente que a gente está com uma imagem em baixa resolução em mãos. Eu abri aqui o Windows Explorer e quero que vocês separem aqui nessa imagem. Essa primeira imagem aqui eu peguei de um grupo do Facebook que apareceu essa semana, em homenagem ao Halloween. Nós estamos gravando esse vídeo em outubro. Mês das bruxas e o mês do aniversário do Tio Alê. Manda em presente, brincadeira. E essa imagem a gente já vê que ela tem 50K. Será que um arquivo de imagem com 50K e a dimensão está dando lá, 960 pixels por 960 pixels, ela está em alta? Provavelmente não. Vamos fazer uma comparação com um arquivo realmente em alta. Aqui eu tenho um arquivo que eu comprei num site de imagens royalty free. Ele tem 24 megas. Olha só, vamos comparar 50K com 24 megas. Algo me diz que isso está em alta. Além disso, ele está me dando que a dimensão é 6720 por 5796. Ou seja, ele já está me dando um tamanho absurdamente maior e um tamanho de arquivo também maior. Então, isso só de passar o cursor em cima do arquivo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o arquivo em baixa primeiro. Muito bem. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos abrir ele no Photoshop. Então, vamos arrastar ele lá para dentro. Pronto. Aqui ele abriu com 66%. Eu vou dar um control mais só para aumentar. Algumas pessoas vão olhar esse meu Photoshop e falar assim, Nossa, Alessandro, que Photoshop é esse? Gente, eu sempre digo, eu trabalho com o Photoshop mais antigo, primeiro porque é mais leve. Segundo, que as funções que eu preciso estão nesse Photoshop. Eu não preciso da versão mais atual para fazer o trabalho. E essa é uma versão licenciada, então, para quem trabalha com produto original, é importante a gente trabalhar com aquela versão que a gente realmente tem permissão. Então, como eu paguei por essa versão, eu utilizo essa versão. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui na imagem com 100% é um defeito. Se você começar a reparar, tem algumas bolinhas aqui que estão com defeito. Esse defeito, na área gráfica, a gente usa um termo chamado ruído. É meio estranho falar de ruído, principalmente falando de imagem, né? Mas é justamente o que está acontecendo. A cor não está completa, entra uma espécie de interferência, um ruído aqui. Então, visualmente, a gente já sabe que esse arquivo não está tão bacana quanto a gente espera. Agora, vamos medir de verdade. Para medir um arquivo no Photoshop, é muito simples. Ele me diz o seguinte, o meu arquivo tem 33, vamos arredondar para cima, 34 por 34, só que só tem 72 pontos por polegada. Vamos conversar sobre isso, porque é isso que faz toda a diferença. Toda imagem é formada por pontos. E aí, a gente usa o DPI, dots per inch, ou pontos por polegada, para analisar se ela tem qualidade, nitidez suficiente para fazer os nossos trabalhos. No ramo gráfico, a maioria das gráficas pedem arquivos com, no mínimo, 300 DPI de resolução. Significa que a cada 2, alguma coisa, que é a medida de polegada, a gente tem 300 pontinhos compondo a imagem. Então, o grau de nitidez é muito legal. Quando a gente fala de 72 DPI, a gente está falando de uma imagem, que a cada 2, alguma coisa, ou uma polegada, a gente só tem 72 pontos. Então, repara a diferença. Eu tenho 72 pontos em uma área, contra 300 pontos na mesma área. Então, a gente vai adotar a seguinte política daqui para frente. Imagens com 72 DPI, vamos pular fora. 150 DPI, bacana, está no nível mínimo. 300 DPI, ótimo. 600, excelente, exorbitante, desnecessário até. Que é muito ponto por polegada. A gente, de repente, não precisa de tudo isso, tá bom? Bom, voltando, a nossa imagem só tem 72 pontos por polegada. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a imagem grande agora, para ver quantos pontos por polegada ela tem, para a gente realmente ter certeza que ela é grande. Então, cliquei, espero abrir, demora um pouquinho. Ela abriu, repare, abriu com 12,5%. Eu vou aumentar aqui no Photoshop com Ctrl+, atenção, 100%. Repara que em 100%, eu tenho uma qualidade espetacular, né? Agora, vamos tirar a prova dos 9. Imagem, imagem size. O que nós temos? Uma imagem com mais ou menos 57 centímetros por 49, só que a grande sacada é 300 DPI. Ou seja, a cada uma polegada, nós temos 300 pontinhos compondo a figura. Bacana! Deu para sentir a diferença pelo Photoshop? Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos abrir as duas imagens no Silhouette Studio, para ver o que ele fala. Se ele dá algum alerta, se ele pede para a gente ter atenção com alguma coisa. Vamos lá. Vou fazer um corte. Muito bem. Aqui dentro do Silhouette Studio, primeiro eu vou abrir a imagem pequena. Aquela imagem em baixa resolução. Que é essa danadinha aqui, ó. Já pintou um alerta, ó. Esse alerta, a gente costuma falar para os alunos para não se importar muito com ele. Mas, como a gente está falando aqui de resolução de imagem, é importante a gente começar a prestar atenção nesse alerta. Porque a gente já tem todos os indícios que essa imagem, ela não está legal. E aqui ele fala, ó. Agora, querem ver uma coisa muito engraçada? O Silhouette Studio, ele me dá um alerta de granulação. Ou seja, se eu pegar e imprimir isso no tamanho que abriu, eu vou ter uma imagem granulada. Repara o seguinte, ó. Eu diminuo radicalmente a imagem e automaticamente o alerta desaparece. Por que ele desapareceu? Porque eu enganei tanto o Silhouette Studio, quanto eu estou enganando a minha própria vista. Porque a imagem não vai granular. De tão pequena que ela é, que os pontinhos tão delicadinhos, eles estão lá ajustados. Então, a gente vai enganar todo mundo. Vai enganar os nossos olhos e vai enganar o próprio Silhouette Studio. Óbvio que isso não é o ideal, tá bom? Vamos fazer agora o seguinte. Vamos abrir aquela imagem em alta resolução. E repara, quando ela abre no tamanho nativo, não dispara nenhum aviso. Então, isso é um sinal de que a imagem que a gente tem realmente, até o próprio Silhouette Studio, ele dá um grito. Fala, opa, cuidado aí com o que você está trabalhando, tá certo? Agora, para você que não tem o Photoshop e não quer investir no Photoshop, eu vou mostrar uma ferramenta gratuita, chamada o GIMP. É uma ferramenta de código aberto. É uma ferramenta que recebe atualizações de tempos em tempos. É uma ferramenta colaborativa, onde programadores do mundo inteiro ajudam a implementar essa ferramenta. Parece com o Photoshop, você consegue baixar de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube. E eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com ela. Vamos lá? Muito bem. Essa é a carinha do GIMP, ou GIMP, como o pessoal costuma falar. A tradução do GIMP é Image Manipulation Program, ou seja, Programa de Manipulação, Editor de Imagem, tá bom? Ele sempre recebe atualização. Você vai encontrar a versão instalável, uma versão portátil para vocês. Até instalar no pendrive, para poder levar onde você quiser. E o processo é bem simples. Olha só, eu cliquei em File, Open, e eu vou achar a pasta onde está o meu material. Então, deixa eu só achar a pastinha aqui. Muita calma nessa hora. Vamos achar a pasta, que eu não sei onde está, mas calma lá que eu acho. Só um segundinho. Calma, cadê a pasta dos papéis? Aqui. Está na minha cara e eu não estava vendo. Bom, eu vou pegar a mesma imagem que a gente viu que estava embaixo, e vou abrir aqui dentro. Abri, cliquei no Open. Espera, abri, cliquei, ok. Imagem, print size, para a gente saber o tamanho da imagem de verdade. Olha só, vamos colocar em centímetros. E ele está falando o que para a gente? Que a imagem tem 34 por 34, bateu com a medida que o Photoshop dizia, e aproximadamente 72 DPI's. Então, essa imagem aqui não está boa para a gente fazer um trabalho. Ela está com poucos DPI's. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos novamente no Gimp, Open, File, Open, e vamos pegar aquela imagem que eu peguei, que eu peguei de um site, que eu comprei de um site, né? Um site de imagens Riot Free. Vamos minimizar essa. Está aqui a nossa imagem. E vamos de novo. Então, imagem, print size, vamos mudar para centímetro. E aqui, 57 por 49, exatamente as medidas que o Photoshop tinha me dado, e 300 DPI's de resolução. Muito bacana. Então, pelo Gimp ou pelo Photoshop, a gente consegue descobrir se a imagem tem resolução, DPI suficientes para trabalhar. Bom, agora que você já descobriu como que você mede as imagens, eu queria dar uma dica muito importante. Tudo que você salva direto do Facebook, por exemplo, ou que as pessoas mandam pelo chat inbox do Facebook, o sistema, o Facebook, de uma forma geral, ele tem uma ferramenta de compactação. Então, se eu mandar para vocês pelo Facebook, pelo chat do Facebook, um JPEG ou um PNG com 600 DPI's, não se espante. Vocês vão receber eles com 72 DPI's. O próprio Facebook, ele compacta as imagens e entrega para vocês imagens menores em qualidade. Então, muito cuidado quando vocês pedem para uma amiga, ou pedem para um profissional mandar um fundo, um material para vocês pelo Facebook, com certeza vocês vão ter uma imagem em baixa resolução, tá bom? Então, essa é a dica mais importante. Bom, espero que tenham gostado da dica de hoje. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vou atualizar o canal Super Silhouette sempre que der, tá bom? Sempre eu vou postar uma enquete lá no grupo, no Facebook. E aí, o que vocês mais gostarem, eu e a Pri, a gente vai fazer. E é isso aí. Continuem avisando os amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho